Opa! Alguém aí já deve estar enjoado de me ver aqui por hoje, né? É, mas aí eu tô aqui de novo para responder o Adelson Silva. Ele fez a seguinte pergunta, né Adelson? Se eu sempre tento manter os itens de celeiro sem vender na banca, então como que eu consigo moedas? É bem simples, vou explicar para você. Porque, é, calma aí, vamos pensar. Primeiro, como eu tenho um celeiro até um pouco amplo, eu tento manter uma certa quantidade de coisas a menos do que eu poderia guardar de cada uma. Para que assim, sobre para mim espaços no celeiro para que eu possa estar movimentando. Então, o que acontece? Eu, nesse espaço lá, eu vou fazendo pães. Veja só a quantidade que eu tenho. Eu tenho 100. 100 pães, tá vendo? Eu fico o dia todo produzindo pães. Pães, pipocas. Veja só quantas pipocas eu tenho, 62. Vou fazendo. Essa massa fresca, que mais para frente vocês vão ter também. Vou fazendo bastante e vou juntando. Veja aqui, ó. Tenho tanto de pão, tanto de massa, pipoca. E também vou fazendo barras com os minérios que eu ganho na mina quando eu faço tarefas. E aí, eu produzo também umas natinhas. Eu vou produzindo alguns bolos. Quando eu tenho bastante pães, que enche o celeiro também, cheio, eu vou lá e coloco tudo na banca. Coloco os pães na banca, as pipocas, deixo somente uns 30 de cada. E vendo ao preço máximo, que vai me gerar uma renda. As joias, as joias das barras e barras, eu envio aqui no caminhão, para eu poder estar ganhando vales. O que também gera algumas moedas. E também, eu faço alguns bolos, né? Alguns bolos. Eu também faço algumas tortas, que nem está aqui. Também faço esses chás aqui. Veja que tenho 42, 43. E aí, depois de uma certa quantidade, que o celeiro está meio cheio, eu vou na banca simplesmente e coloco. Porém, igual esse chá com leite, eu tenho 40 deles. Eu posso estar colocando de 20 a 25 na banca. Eu vou poder vender e ainda vou ficar com 15 guardado, se acaso eu necessitar. Esse é o segredo. Beleza? Ah, e detalhe. Alguns materiais também, como expansão de terra. Talvez eu vendo também, né? Para poder desocupar espaço. Eu deixo aqui guardado, porque tem gente na vizinhança que ainda está expandindo. E aí, eu passo o pessoal da vizinhança e passo mais em conta, mas também gera uma rendinha. Então, eu vou rendendo as moedas devagar. Essas moedas minhas eram para estar muito mais. Só que eu tento ajudar o pessoal da vizinhança. Então, não rende tanto aquela coisa. Mas, é assim que vai juntando. Beleza? Espero ter respondido a pergunta. Abraços. Até a próxima. Qualquer coisa, pergunte. Vitro gratuito. E aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL